Quanto ao Palmeiras e ao Atlético, são dois grandes clubes, duas grandes equipes, mas o Campeonato Brasileiro são, nós temos mais de 19 equipes, além do Flamengo. Então a gente respeita todas elas, a gente trabalha. Não, a falsidade e a sinceridade ao mesmo tempo, porque todo time que enfrenta todo time, na hora que o técnico, na hora que o jogador vai falar, ele fala a mesma coisa. Ah, é um grande clube, é um grande time, a gente respeita eles e tal. Bom, a parada é a seguinte, o respeito isso aí é o natural, não precisa nem de ser falado. É igual a qualquer colega de profissão, qualquer profissão que existe com o futebol, nada mais é do que uma profissão, além do esporte. Tem um lado do esporte e tem um lado da profissão, tem o lado da política e o lado financeiro. São vários lados que formam o que é o esporte. Igual a qualquer outra modalidade esportiva, não é só o futebol. Mas, por exemplo, qualquer outra profissão também, do mesmo jeito que um dentista respeita o outro, que o secretário do dentista respeita o secretário do autodentista, respeita o outro dentista, que o advogado respeita o outro, que o médico respeita o outro, etc. Todas as profissões. Isso daí é o natural, é o normal. O respeito é uma coisa natural que você passa para o outro ser humano, que você tem para o outro ser humano. Só que o respeito não é um direito. Não é uma coisa, basta ser humano para ser respeitado, para merecer respeito, para ter respeito. Não. O respeito você consegue, você conquista, você merece o respeito quando você se dá ao respeito, quando você tem atitudes respeitosas, quando você cumpre com a sua palavra e quando você respeita os outros. Agora, deixando esse lado sério de lado, esse lado filosófico e tal de lado, o que acontece? Vamos falar em grandezas, em rótulos. O que é pequeno, o que é médio, o que é grande, o que é gigante, etc. Se times que caem para a segunda divisão, que já caíram para a segunda divisão uma ou mais vezes, podem ser chamados de times grandes, podem ser considerados times grandes ou gigantes, e os times que nunca caíram, eles são considerados o quê? São gigantes ao quadrado? Porque eles são um nível acima, eles são um nível superior em relação aos times que já caíram. A mesma coisa é o time que tem o maior número de títulos, e maior e mais campeonatos, tem mais títulos de mais campeonatos que todos os outros times. Ele é um pouco maior que os outros times, porque uma vez que existe a disputa, uma vez que existe a competição, se existe uma disputa e existe uma competição, é para ver quem é melhor. E todo ano, se tem uma disputa, se tem uma competição que é anual, todo ano tem um time que é o melhor, todo ano tem um time que ganha, tem um atleta que ganha, porque a competição é para ver quem ganha. Então, todo ano alguém ganha, independente da qualidade dos adversários. Os adversários podem ser do mesmo nível ou podem ser de nível muito inferior, mas todo ano vai ter alguém que vai ganhar. Então, assim, quem ganha mais anos, quem ganha mais vezes, quem ganha mais títulos, é alguma coisa a mais do que os outros que não ganham. Ele merece um rótulo, merece uma descrição diferente. Se ele é o gigante, os outros não podem ser gigantes, porque para ser gigante tem que ter o mesmo número de títulos, o mesmo número de vitórias que ele. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Convenhamos, vamos ser adultos, vamos ser maduros e saber separar as coisas e saber classificar. Já que existem os rótulos, vamos saber usar os rótulos e quem merece ter tá rótulo. O que é uma coisa é uma coisa, uma coisa é outra, outra coisa é outra coisa. Mais um vídeo aqui para o canal, não tem esse canal. Como eu sempre digo nos vídeos, se não faz sentido, discorde comigo, não tem nada de mais. Apenas a minha opinião de bosta. Fui! Fui! Obrigado.